Música Ora, boas pessoal, bem vindos a mais um episódio do Grime and Legends Eu sou o Arctic Thunder e estou aqui para continuar com a nossa série épica Vamos para a história do Toad Já terminamos o primeiro mundo, já desbloqueamos níveis do jogo original do Grime and Origins Mas eu penso que isso ou não fazemos na série ou só fazemos depois do final da série Então vamos prosseguir pessoal, vamos lá para este nível Pelos vistos, é um nível com a ajuda do sapo Consegui apanhar? Boa! Mesmo à continha Então vamos lá prosseguir Peraí, peraí, peraí Como é que eu vou lá para cima? Não é assim Não é assim Como vocês já devem ter reparado Um episódio anterior Boa, saltei para o prestície Um episódio anterior, as coisas não foram bem A última vez que está a acontecer agora Mas acho que está tudo bem Hoje Isto é só agora aqui ao inicio Continua Muito bem, já apanhámos a primeira Que era o que eu queria fazer O que ele está a tentar fazer Mesmo, mesmo, mesmo Agora temos aqui a ajuda do nosso amigo Sabe cocas Está a enxapar nas ruas É aquele que está a parar Bora, siga Oi, ali uma moeda Acabei de me suicidar Só porque vi uma moeda Então, puxa-me aí a florzinha É Então, voa Raiman Ai, que raiva Vamos fazer outra vez a contagem de falhanços Bora Puxa Então, puxar isto para aqui Puxa para lá Daí uma chapadinha Um bichonho Temos aqui qualquer coisa Está quieto, para de manter o bicho Ainda não quero ir para lá Vamos para aqui Porta secreta quer dizer sempre Que há um smurfzinho Oito Oito Ah Facilhem Eu até fiz isto um bocado ao calhas Mas correu bem E apanhámos mais um O nosso Segundo ou terceiro O nosso terceiro E pelos vistos já falhamos Um Ok, basta lá saber como Para aqui Fecha Fecha Feito Falhámos um Como é que nós falhámos um? Podem-me dizer-se? Eu adoro esta banda cenoura Os efeitos cenouros São brutais Então Então Zé Vamos para ali Pronto Veste O que se veste Para onde é que tu vais parar? Só apanhar isto Nós precisamos de dinheirinho Não sei para que ainda Perdi um coração feito para Há A gente fez um batel Não consegue Ai que raiva não voou Vamos lá fazer a minha vida Não, 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 não É preciso ir para aqui O que que eu fiz? O que que eu fiz? A Esqu resistência Vamos só apanhar aqui a moedinha. Agora conseguimos passar, coisa que há bocado não tínhamos conseguido. Ok, ele puxa aquilo, mas para aquilo. Ah, prendes ali. Vamos lá. É, mais um semana para apanhar. E agora? Vou dar isto para apanhar aqui. Não, espera aí. Tem que ser assim. Conseguimos. Estava a ver como é que se fazia aquilo. Não percebi. Não interessa. O que interessa é que apanhámos. Mais uma de joquinha boa. Que eu já tinha saudades disto. Está quieto. Estamos aqui sempre despedidos por esta... Vamos chegar lá debaixo porquê? Vamos ver só o que é que há aqui em cima. Consegui ainda ir para lá? Não, não consigo. Tinha ali uma moeda. Não interessa. Ai, 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 ai. Cuidado. Não interessa. Não quero apanhar mais looms. Ah, uma coisinha minha. Boa. Tio Ace é um maluco. E pronto, pessoal. Mais uma fase que terminamos. Só perdemos um looms. Não interessa. Se o loom eu preciso mais. Depois, off camera, eu faço os looms. Por dois. Por dois looms que eu não apanhei o troféu. É a classe para ter um bocado raio. Uhu, yeah. Mais nove. Já temos oitenta e seis. Consiga. Vamos resgatar a Aurora. É mais uma personagem. Mais um herói. Mas elas são todas iguais. Esta é igual à Bárbara. Para 600 pés abaixo. Está com umas frames um bocado baixas. Começaste em grande. Começaste em grande. Mesmo. Eu queria apanhar aqui. Olha... Não é fácil este nivel. Ponto menos para apanhar os looms. Falhei ali um! Pode ser que eu consiga apanhá-lo agora? Falhei-o outra vez, não é? Ai, eu tenho que voar aqui! Ok, é o que é a pessoa? Não sei porque o computador está a arrancar-me todo. Agora sim conseguimos apanhá-lo. Vamos gargarinho a voar. O que é que eu fiz? Pronto, apanhámos mais um. É o que interessa e agora com uma descida épica terminámos a fase. Quase não apanhámos lumes. Nem dá para o tempo da sorte. É a primeira vez que isso nos acontece. Penso eu. Bem, mas a Aurora já está... ...connosco. Sem ver que a Aurora... ...a Aurora se é mesmo... ...esta que está na imagem. ...aahhh... ...mas há de ser Irmandela. Ah, não. Não é Irmandela. Bem, a Aurora resgatada. E vamos partir para mais um nível. Estamos a fazer isto muito suavemente. ...companha. Consegui para uma operação, graças a Deus. Venha. Só ver o que é cá em cima pessoal. Temos aqui uma ceboinha. Vamos ajudar mais dinheiro. Oi, uma porta tinha de ser. Se andássemos a dormir não conseguíamos. Oi, então. Ah, malucos. Ok. Temos que subir aqui pelos chapos. Eles cantam pelos vistos. Eles têm uns gotos musicais... ...muito afinados. Foi fácil esta parte. E temos aqui mais alguma coisa para apanhar. Além dos numes. Olha aqui o cenário para ser maltratado. Pelo amor de Deus. Não há condições. Oi. O que é que vocês querem? Vocês estão malucos? Sobe, sobe, sobe. Sobe. Aqui não temos nada. Espera. Nós temos aqui qualquer coisa em baixo. E aqui em cima? O que é que nós temos? Aqui em cima não dá para passar. Pois não? Espera. Sobe, velho. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe sempre um. Ah, ok. É por aqui. Mais um. Foi liberto. Eu ainda não vou lá. Afinal vou lá abaixo. Eu ia dizer que não ia lá abaixo ainda. Mas... nem sempre é como eu quero. Nem sempre é como eu quero. Oi. Oi, 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 oi. Bem jogado. Bem jogado. Esta jogada foi arriscada. Mas aqui alguma coisa? Não. Temos um Smash, obviamente. E mais uma cebola. Vamos ficar descascada. Tu estás a tomar banho? Esta fase é engraçada pessoal. Tens que voar muito mas... Oi, oi, oi. Olha aqui, olha aqui o nosso amigo. Tá bom. Não há salve. É agora apanhamos todos pessoal. Ok. Espero que ali não... Não houvesse nenhum. Ui, oi, que sorte. Que sorte. E agora? Como é que vamos ali para cima? Quero apanhar aquela moeda. Se calhar não é possível. Como é que se apanha aquilo? Não se apanha. Ok. Oi. Isto está com uma mania que é grandão. Só ver o que é cá cá em cima pessoal. Nada. Vamos prosseguir. Com muita calminha. Assim mesmo. Ah, mais uma porta secreta. Como é que vamos fazer? Eu parece-me que... Foi fácil. Era só ter cuidado onde os espinhos estavam a flutuar. Mas eu penso que estudei a melhor maneira de poderá o fazer. Não. Não. Espera aí não. Iaixas para já. És uma luta. Saltamos um. Valtamos um. Ah, pois é. Não interessa. Tu. Pronto. Lá estou eu com a mania. Desse princídio direto. Não. Estou sem uma cara de pardos. Um gajo fica... Não. A sério. Ok. Muito perigoso esta cam... E aqui isto vai-se partir não é? Ok. Ok. Cuidado com os pinhos Anda, anda rápido Boa, conseguimos apanhar Bora, 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 bora E mais uma fase épica Terminada Muito bom Não temos apanhado os lumes suficientes Para os troféus, mas não interessa Mais uma fase terminada E vamos para a última Eu penso que aquelas caveiras Hão de provar estas pinturas São a dificuldade E vamos fazer esta Para terminar o episódio Estamos em grande Estamos em grande Tudo bem Precisamos outra vez da ajuda do sapinho Andando lá cocas Oi Estavas me enganado Então Tu O que é que tu queres? Não era para aqui que eu devia ter vinte Mas não Só vamos ver o que é que há cá em cima de só Nada Morte É isso Que é a morte que está ali Apanhamos uma moeda Vamos só aqui abaixo Tem aqui uma porta secreta Ora bem O que é que nós temos ali? Nós fizemos isto? Ok Como é que é? Está feito pessoal Mais um Eu as vezes calmo Não sei se vocês percebem que eu as vezes calmo Mas é para Concentrar Como é que vão esproliar? Assim Ok Ok Pronto Lá está o O Smurf malvado A fazer as suas Leva o Olivia Estás à vontade Que ela a saber? Queres conseguidas? Sim Mas ainda não é para aqui que eu quero ir Eu quero ir aquela acima Não sei se vocês já pararam Aquela é uma passagem que se tiver que mais Cuidado Espera Não conseguimos Nada de não Temos poder ali vidas Agora vai Cuidado isto E vai Estendidos Ah, eu quero fazer tudo logo Não é fácil pessoal Não é fácil Então Como é que vamos fazer isto? Sota A sério A sério? Eu fiz isto? Agora com muita calma Não é? 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 Ok Deu 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 Yes Fico mesmo feliz quando Consigo apanhar os bichos E Joca Por aqui também Se vocês querem apostar que nós falhámos dois Smurfs já Ahm O que é que se passou? É bem, é bem Não é? Isto é muito impentível Ai 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 Eu nem sei como é que eu consegui catrar ali O que é que se passa? Para de violentar o Smurf, se vai chover. Está-me a alagartante agora. Porquê? Ah, eu tinha de puxar aquilo. Pois é, não tinha mais possível. Por aqui. Fácil. Quero apanhar esta agora. Não é da apanhada. Sai-me da frente. Não é da apanhada. Mal. Estiveste mal. E aí, outra vez daqui. Está-me a alagartante. Porquê pessoal? Porquê? O que é que estou aqui? A sua única será estudar isto. Não é boa. Conseguimos. O que é que tu vais fazer? Está a alagarte sempre a volta, José. Está a alagarte sempre a volta. Elé quer a mí. Ele quer a mim! Estás com medo? Lembra-se da última vez? Onde é que estou-se parado? Adeus! Apanhámos todos! Pensei que tínhamos ali perdido uns... Mas não, apanhámos todos! Não, mais uma vez não apanhámos o troféu! Eu adoro um raio! Ok! Temos uns 108, se não me engano! Precisamos de apanhar mais 7! Ganhamos mais! Não, eu não quero entrar aqui! Não quero entrar aqui! Não quero entrar aqui! Eu quero ir ver os veículos que eu queria! Se caminharam o episódio por aqui que sou! Já está a ficar longe demais! Já temos 25 minutos de episódio! E... é bom! É bom para vocês até mais! Vamos falar ali! 3! Ganhámos-se no vídeo! É bom! Puxando-se no canal! Não me importa! E aí, outra criatura! Finalmente, temos falhado muitas criaturas! No meu episódio anterior, em... Em três bilhetes, em dois sim! E... mais dois! Tens 22 mil, se não me engano! Bem, pessoal! Eu vou ficar por aqui com o vídeo! Eu espero que tenham gostado! Portem-se bem! E até à próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!